7h37, ND Notícias de volta. Olha só, gente, mais de 10 cidades aqui de Santa Catarina vão receber reforço policial para a Operação Inverno. Vinícius Siglitz está chegando e tem as informações para a gente. Fala, Vinícius. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos que estão conosco no ND Notícias. Bom, este policiamento foi entregue hoje. São mais de mil policiais que estarão reforçando a segurança pública do estado de Santa Catarina nesse policiamento ostensivo que acontecerá em algumas cidades específicas do estado, justamente as mais procuradas pelos turistas nesta Operação Inverno. E são elas a cidade de Lages, Bom Jardim da Serra, Bom de Retiro, São Joaquim, Urubici, Itá, Urupema, Praia Grande, 13 Tilhas, Rancho Queimado e Campo Alegre. A Polícia Militar, que começa essa operação no dia de hoje, oficialmente, mas já está valendo desde o dia 27 de maio. Lembrando que a Polícia Militar ainda reforçou algumas recomendações para o motorista que dirige durante o inverno e também para o turista, como planejar as viagens com antecedência, evitando o trânsito durante a noite, a manutenção do carro deve estar em dia, na hora de ligar o carro, desembaçar os vidros para melhorar a visibilidade, o ar-condicionado, inclusive, pode ser um aliado para o motorista, e ainda, em caso de acidente, mantenha a calma, procure sinalizar o local e, se estiver no local que não seja perigoso, fica dentro do veículo. Caso necessário, o telefone da Polícia Militar Rodoviária do Estado de Santa Catarina é o 198. Márcia? Aí, Vinícius, trazendo...